Olá, muito boa noite pra todo mundo. A comitiva Andeja e Viajadeira do Terra Viva de Beona TV tá fazendo a saudação aos companheiros boiadeiros e companheiras boiadeiras ou não do Brasil inteiro, anunciando que tá começando mais uma função novidadeira e já vai entrando no eito com a apresentação da prosa abrideira do dia. O CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, divulgou no fechamento da semana passada o seu balanço a respeito do movimento no setor leiteiro brasileiro no mês passado e o resultado deixou, mais uma vez, demonstrado o tamanho da dificuldade para garantir o abastecimento do mercado. De acordo com o levantamento feito pelos especialistas da instituição, o caso foi que o preço pago em julho ao pecuarista pelo produto entregue na usina em junho teve mais um fortíssimo aumento, chegando a R$ 3,19 o litro, na média das principais regiões produtoras do Brasil. Este valor representa um reajuste de 19,1% em relação ao mês anterior e de 24,7% comparando com o período correspondente de 2021. Esta foi a sexta alta seguida, sendo que, contando desde janeiro do ano presente, o leite já subiu 42,7%, e isso em termos reais, ou seja, estando já descontada a inflação oficial acontecida de lá para cá. Além disso, este preço atual é o mais alto já registrado, desde que o pessoal do CPEA começou a fazer esta pesquisa no já distante ano de 2004. A explicação para mais este pulo da cotação, conforme a da sabedência geral, é o extraordinário aperto no recebimento de leite pelas indústrias, por conta da conjuminação de várias situações, sendo que a principal é a disparada no custo de produção. Sem ter como enfrentar o aumento da despesa, o fazendeiro brasileiro foi obrigado a cortar o investimento e diminuir a produtividade do rebanho. Isso sem falar da enorme quantidade de companheiros que tiveram que mudar de atividade. Com os laticínios disputando, então, a matéria-prima quase no tapa, no mercado spot, que é aquele formado só pelas empresas do setor, o preço aumentou 20,8% só da primeira para a segunda metade de julho, chegando a R$ 4,16 por litro. Como em economia não existe mágica nem bruxaria, o resultado foi que o valor do leite e dos derivados disparou no rumo de morro acima e o consumidor brasileiro, que está padecendo de grave falta de dinheiro, está cada vez mais alongado do mercado, o que quer dizer que a indústria e o comércio varejistas não têm mais como aumentar o preço. Por outro lado, repare, amiga pecuarista, que com as quedas recentes na cotação do milho, os especialistas do CPEA já estão vendo aí uma ligeira aliviação no custo de produção da atividade. E esta novidade pode fazer o carretão começar a mudar de direção no estradão. O jeito é esperar para ver e torcer, né? Numa hora como esta de agora, no meio da estiagem, quando na invernada sobrou só a palhada seca e mais nada, é que o fazendeiro vai poder tirar a prova e saber se a sua área está mesmo sendo bem manejada. Pois então, com esta prosinha de arrodeio, fica anunciada a apresentação da nossa sessão sobre pastagens com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor do portal DBO e nosso colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o caso que vai ser contado hoje é que, além de alimentar o gado com fartura durante a maior parte do ano, um pasto bem tratado também tem de cumprir a função de fornecer matéria orgânica para dar proteção e enriquecer o solo. Acompanhe. Wagner Pires, de olho no campo. Eu estou agora em Capitão Enés, no norte de Minas, na fazenda Novo Horizonte. E eu quero mostrar para vocês aqui o que é um manejo de pastagem. Então vamos lá. Braqueara brisanta, tá? Olha os brotinhos, a gente já está avançado no período seca já. Olha as rebronas, tá? Lembra você que a pastagem tem que produzir 70% nas águas e 30% na seca. Isso aqui faz parte dos 30% que ela tem. Dá pouco? Dá. Pode melhorar? Com certeza. Mas eu quero chamar a sua atenção de um outro ponto. Olha só. A terra. Em cima da terra você tem palhada. Isso aqui é fruto a um bom manejo. Eu estou num sistema rotacionado aqui da fazenda Novo Horizonte. Tá? E isso aqui, isso aqui é matéria orgânica que vai apodrecer e vai se decompor. Isso aqui faz uma barreira natural para a perda de umidade. Uma das coisas que provoca muita perda de umidade chama-se vento. E o vento, ele acaba secando mais rapidamente o capim. Essa palhada aqui já foi folha, era tecido de reserva. A planta tirou esse nutriente para levar para as folhas mais jovens. E esse material aqui vai apodrecer e vai decompor. Essa fazenda é plana. Mas se fosse uma fazenda um pouco mais inclinada, você queria proteger também da erosão. Então, amigos, pasto bom é aquele pasto em que você anda na pastagem e não vê a terra exposta. Vê palhada. Vamos pensar nisso, vamos trabalhar dessa forma, protegendo melhor o solo da fazenda. Desse jeito, você consegue melhor resultado, uma melhoria no nível de matéria orgânica e vai ter melhor resultado com a sua pastagem. Ok? Espero que você tenha gostado. Continue nos acompanhando e vamos em frente. Abraço! Com a tarde abafada e o vento noroeste pronunciando chubisqueiro, o patrão da comitiva mandou ordem para o bolteiro de fazer uma parada ligeira para descansar a boiada na sombra de um jambeiro na beira da estrada. Mas aqui não se vai demorar quase nada e é já que esta lida marchadeira será retomada. Aguarde! O mês de julho atravessou o calendário mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros apostando carreira na raia. Mas, contrariando o roteiro costumeiro de todo o ano, em vez de subir a ribanceira, agora o nosso mercado pecuário foi para o lado contrário e passou quase o tempo inteiro imbicado na descida da ladeira. A parte principal da explicação para esta situação é que não teve carestia de gado terminado na praça, mas como o boi gordo não brota da terra, não dá em árvore, nem cai do céu, de certo que o companheiro e a companheira boiadeiros estão querendo saber de onde foi que apareceu tanta mercadoria no eito para derrubar a cotação desse jeito, né? Pois então, para adquirir maior entendimento a respeito do caso que foi passado no mercado, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Rodolfo Silber, analista da Scott Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Rodolfo. É uma grande satisfação receber a sua visita internética aqui no nosso arranjamento eletrônico. Faça o favor de entrar, sentar e ficar à vontade, porque a casa é sua, viu? Obrigado, Sidney. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham. É um prazer estar aqui batendo um papo com vocês. Muito bom. Ô, Rodolfo, normalmente o mês de julho é de aperto na oferta de gado terminado de alta no preço da rouba, né? Por que que agora foi diferente? Exatamente, Sidney. Esse ano o preço da rouba do boi contrariou todas as expectativas no período da entre safra, né? Essa sobra de bois aí, essa sensação de sobra de bois pode ser explicada pelo boi a termo que foi negociado anteriormente, a preços mais elevados do que a gente vê agora, né? Nas praças pecuárias. E, além disso, o baixo poder de compra da população também pode ter influenciado na dificuldade de escoamento por parte das indústrias, o que fez aí a rouba do boi gordo ter algumas quedas diferentes do que é de costume. Agora, Rodolfo, falando assim no geral do país inteiro, né? De que tamanho é hoje a escala de abate nos frigoríficos brasileiros? Olha, Sidney, de modo geral, as escalas pelo Brasil estão bem alongadas. É claro que há regiões menos alongadas, há regiões mais alongadas, mas tomando São Paulo como referência, que é a nossa praça de referência, a primeira quinzena do mês de agosto agora já está completa em grande parte dos frigoríficos. não sendo descartados frigoríficos que estão já com o mês de agosto completo e aí já entrando em setembro com as escalas cheias. Então, de modo geral, escalas alongadas diferente do que era observado em anos anteriores para esse período. Rodolfo, como é que está hoje, né? A oferta de gado determinado e de onde é que estão vindo essas boiadas? Olha, essa oferta, ela está tendo uma boa oferta e essa oferta está vindo principalmente do gado confinado de primeiro giro. Esse gado que foi confinado aí em abril, maio, está chegando agora e está tendo essa oferta para as indústrias fazerem os seus abates. Agora, considerando que a primeira rodada do confinamento foi encurtada nessa temporada, né? Por conta aí da forte alta no seu custo de produção, até quando então que vai durar essa aparente folga aí ou folga na programação de abate da indústria em Rodolfo? É, pensando que o primeiro giro do confinamento começa por volta de abril e maio. Então, esses confinamentos, esse gado confinado, ele fica no coxo por volta de 100 a 120 dias. Esse mês ainda a gente vai ver uma oferta desse gado chegando nas indústrias e já em setembro, no começo de setembro, essa oferta tende a reduzir devido ao confinamento que tem como início ali em abril e maio. Então, essa maior oferta de gado vindo do primeiro giro tende a ir até o começo de setembro. Agora, Rodolfo, atravessando aí a porteira e passando para o lado da demanda, né? Por onde andou o consumidor brasileiro ao longo desse mês passado? Bom, mês passado foi um mês de férias escolares, né? Tipicamente, esses meses tem uma menor demanda da carne bovina no país. Aliado a isso, o baixo poder de compra da população também fez esse mercado consumidor diminuir, o que fez o preço da carne se manter estável no varejo. Não teve nem altas nem baixas significativas. Somado a isso, no final do mês agora, é típico de final de mês, uma menor compra dessa carne no varejo, o que esses fatores somados fizeram que essa demanda também reduzisse. Rodolfo, o governo federal está começando agora a pagar aí uma balaiada de auxílios e adjutórios financeiros para algumas categorias de trabalhadores brasileiros e para a população mais necessitada, né? Isso vai ajudar a resolver de vez o problema do consumo de carne no país? Resolver de vez é um pouco complicado a gente afirmar categoricamente. Esses auxílios, sim, vão ter um acréscimo na economia, vão movimentar a economia e aumentar, sim, a demanda dessa carne, da carne bovina e das outras carnes também, carne suína, carne de frango. Para além desse auxílio do governo, esse ano a gente tem um ano de eleição, o que promove alguns empregos temporários. Somado a isso, a gente tem um ano também de Copa do Mundo, o que aumenta as festividades e, consequência, a demanda por carne. Então, nesse segundo semestre, a gente tem um cenário positivo para a demanda, somando todos esses fatores. Agora, enquanto o mercado caseiro encolheu mais ligeiro do que calça rancheira feita com brim vagabundo, o setor exportador está engordando mais do que capado tratado no milho, né? Qual que é a explicação para essa situação, Rodolfo? Bom, o cenário internacional, o Brasil no cenário internacional tem crescido bastante nas exportações de carne bovina. Esse período agora, os Estados Unidos, que é um importante exportador, ele está no período de ciclo em que se retém as fêmeas e isso reduz os abates e, consequência, a oferta de carne, tanto para o mercado interno quanto para as exportações. Outro ponto é a Argentina também, que é um importante exportador, com problemas internos, o que está atrapalhando essas exportações. Então, esses fatores têm dado para o Brasil bastante significância, então, têm melhorado essas exportações por parte do Brasil, principalmente para a China, que é um dos nossos principais países consumidores. Você está falando da China, né, Rodolfo? O setor exportador brasileiro de carne bovina já pode ficar sossegado? A respeito de qual vai ser o comportamento lá do gigante do Oriente Distante do mercado daqui até o final do ano? Olha, sossegado é um pouco complicado, porque a China é um pouco imprevisível quanto às suas demandas. Então, não dá para ficar sossegado. Mas tem fatores, esses fatores dos nossos países concorrentes nas exportações sustentam a nossa importância para as exportações para a China. Aliado a isso, recentemente, essa visita da Nancy Pelosi em Taiwan provocou uma certa complicação na relação Estados Unidos-China, o que pode, de certa forma, melhorar a nossa relação com a China, caso a China venha a embargar importações por parte dos Estados Unidos, que eles tenham uma relação comercial bem forte. Então, essa dificuldade entre a comercialização desses países pode favorecer o Brasil nas nossas exportações para eles, o que pode manter um segundo semestre positivo para o nosso país. Muito bom. Ô, Rodolfo, eu queria agradecer demais aí essa sua primeira participação aqui na nossa entrevista de quarta-feira, né, tradicionalmente aí reservada para o pessoal da Scott Consultoria, dizer que a porteira está sempre aberta, viu? A gente vai chamar você mais vezes, né? Uma satisfação ter a sua presença aqui. Então, muito obrigado, abração para você, dá um abraço em toda a turma boa da Scott aí e até a próxima. Pode deixar, eu que agradeço a presença e até a próxima. Muito obrigado. Do Varjão já chegou o primeiro carro carregado com arroz colhido no banhado e, como ainda faltam chegar mais dois, a Caboclada vai fazer aqui uma parada ligeira para recomeçar a prosa depois, com a apresentação do nosso noticiário, do comentário, a respeito do mercado do boi gordo, que hoje tem a seguinte manchete anunciadeira. A semana abrideira de agosto já passou do meio, mas a nossa praça boiadeira, para desgosto do fazendeiro, ainda não fez o deborteio e continua pendendo para o lado da descida da ribanceira. O Terra Viva, a DBL na TV, volta dentro de três minutos e mais um tiquinho. Aguarde. Com as primeiras boiadas tratadas, já chegadas na pesagem recomendada, a hora agora é de fazer a sondagem no mercado para saber quanto é que está valendo a rouba e qual é o preço que está sendo falado para o nosso gado. Depois da virada do calendário, no nosso mercado está tudo ansioso, espera a hora em que o carretão vai fazer o deborteio do estradão e saindo o enganoso em que ele estava ainda acompanhado. A semana abrideira de agosto já passou do meio e ninguém viu ainda algum sinal mais firme de uma região de criação do Brasil. E a respeito da previsão de aumento do consumo, o pagamento do salário ao trabalhador empregado já está sendo feito, mas o movimento no balcão do açougue continua parado do mesmo jeito. Pois então, sem ter receio de parecer relógio de repetição, que toda vez faz a mesma nota, a gente faz aqui a recordação de que a parte principal da explicação para esta situação atual é o esticamento da programação de abate na indústria, que está deixando o comprador de boiada à vontade para fazer a relia no eito e descer o porrete avançador de preço no valor da mercadoria. E se hoje o sujeito está nesta posição, é porque ali atrás, no começo do mês passado, quando já se via que poderia ter carestia de gado determinado na praça, ele foi ligeiro para negociar boia termo e garantiu o atendimento da precisão do dono do frigorífico, que é o seu patrão. Mas repare bem, amiga pecuarista, que assim como tudo na vida, logicamente que este estoque de animais contratados um dia também vai ter fim. E na previsão dos especialistas, isso deve acontecer já no meado do mês presente. Daí para frente, a gente vai poder ver direito quem é que tem mais garrafa vazia para vender, porque o abastecimento do mercado deve ficar ainda mais dependente do confinamento. A questão, então, é que conforme já é do conhecimento geral, a primeira rodada do coxo nesta atual temporada vai ser bem menor do que o esperado, por causa aí do forte aumento no custo de produção. Ao mesmo tempo, a demanda também deve melhorar, sim. Tanto aqui no nosso próprio terreiro, com o pagamento dos adjutórios financeiros do governo federal, a algumas categorias de trabalhadores brasileiros, quanto lá para o estrangeiro, com a continuação do crescimento da exportação, empurrada pela valorização do dólar em relação ao real e pelo aumento da fome de carne bovina do povo lá da China. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 15 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo 5 altas e 10 baixas. Pelo segundo dia seguido, a lista das derriçadas foi encabeçada por Barretos de Aracatuba, aqui no estado de São Paulo, onde o boi foi rebaixado para R$ 299,50, a prazo estando já descontada a parte do fungural. No sudeste da Rondônia, o tombo foi geral, com o macho caindo para R$ 268,00 e a fêmea para R$ 254,00. Em redenção do Pará, o boi voltou para R$ 277,00 e a vaca para R$ 265,00. Em Marabá, a fêmea piorou para R$ 268,00. No noroeste do Paraná, a vaca desandou para R$ 272,00. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a fêmea desceu para R$ 9,95 o quilo vivo, o que corresponderia a R$ 298,50, se o negócio fosse por arrobas. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, a vaca escorregou para R$ 261,00. Já em Mato Grosso, o mercado andou em rumos dispareados. No norte do estado, o macho caiu para R$ 285,50 e a fêmea para R$ 269,00. Já na região sudoeste, a vaca subiu sozinha, para R$ 268,00. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, aumentou tudo, com o boi indo para R$ 282,50 e a vaca para R$ 266,00. Mas no Triângulo Mineiro, a fêmea foi rebaixada, também para R$ 266,00. No sul da Bahia, o boi andou na direção de Morro Acima e passou para R$ 278,00. No norte do Tocantins, o macho já não sai mais por menos do que R$ 281,50 e a fêmea de R$ 270,00 redondos. E arrematando a lista, a gente registra aqui que no Acre, o boi melhorou para R$ 266,00. Terra querida, meu pé de serra, palco consagrado da aurora da minha vida, desde que eu vim embora, meu coração vive apertado por ter se apartado de ti. Ah, que saudade eu tenho do tempo da nossa mocidade e da alegria com que a gente vivia cada dia, na liberdade de não ter muro na frente, de sentir o vento frio no alto da morraria e a água quente nas vertentes do rio. Meu chão, meu sertão, eu quero voltar, porque aqui na cidade é à toa ligar, pois eu sei que não vou me acostumar. Esta é mais uma das trovinhas que eu escrevi para recitar aqui e celebrar com os companheiros a nossa paixão pela cultura sertaneja, que depois foi publicada, junto com mais de 800 outras desta mesma qualidade e embocadura, nos quatro livros da minha série Versinhos de Caipira, que, aliás, é uma excelente sugestão de presente agora para o Dia dos Pais. A coleção inteira custa bem menos do que dois sacos de milho, mesmo depois dessa baixa acontecida aí no preço. E se o amigo e a amiga quiserem saber como fazer para comprar um ou todos os volumes logo de uma vez, podem ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807. Eu vou repetir, 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymáspio.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Depois de entregar o gado e de ter terminado aqui o nosso serviço e por motivo de ter compromisso em outra freguesia, a comitiva anuncia a sua despedida, mas antes de fazer a retirada, já deixa acertada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às seis e meia da manhã e às sete e vinte e cinco da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então. E aí